Olha o que o meu amor acabou de trazer, gente, num dia maravilhoso pré-Beetlejuice. Abre, meu amor. Estão chocados? Gente! Saiu hoje esse aqui, e aí o Diogo já correu ir lá buscar na Crumble Cookie. Amor, tem um invasor ali. Não, eu peguei um diferente, porque... Ah, gostoso. É gostoso, não tem outra explicação, não. Gente, a gente achou que era cookie, mas é aparentemente um bolo. A gente viu o anúncio hoje e correu. O amor disse que estava uma fila dobrando a esquina, né? Estava, estava. Tinha, tipo, gente demais. Eu nunca tinha visto, assim, pra você ter ideia, estava o comércio aqui, o Crumble Cookie, as pessoas estavam na frente da porta dos outros comércios. Só que eu pedi online, né, e retirei. Foi mais rápido. Chique! Ele é chique, gente, ó. Tem 1.080 calorias cada um. Não, é um negócio absurdo. É muito absurdo. Deve ser uma delícia, né? Deve ser uma delícia. Eu ganhei a honra de ser o primeiro a experimentar. Eu só vou tirar isso aqui, porque esse aqui é... É plástico? Posso pôr aqui, amor? Na balade aqui? Claro. Vamos lá. Vem pra morder isso aqui, é alto? Nossa. Hum... 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 Amor, é um bolo de chocolate. Hum. Só que é um chocolate muito macio, muito gostoso. Hum... É um dos melhores bolos de chocolate que eu já comi. E o recheio creme, ele parece ser um pouquinho azedinho, assim, mas bem de leve. É muito gostoso. É muito gostoso mesmo, assim, a nota máxima. Vai comer inteiro? Eu vou comer inteiro. A massa é muito boa mesmo, assim, gente. É um negócio bom demais. Vamos experimentar, amável filha? Gente, ela tá rindo de mim, porque eu tô de novo com o tripé. Gravando dois ao mesmo tempo. Lembra, gente, daquele da Vandinha do Sucril? Eu tô fazendo a mesma coisa. Eu tô aqui. Agora é a Helena. Da outra vez foi o Diogo, né? Eu tô gravando aqui, ó, assim. Depois eu vou postar aqui pra vocês, tá? Tá, amável filha, vamos lá. O Diogo, gente, ele já comeu dele inteiro, né? Ele falou que no meio tem chocolate. Tem esse azedinho aqui. Gente, ele veio depois, não tem o amor, tem chocolate no meio. E não é só o negócio azedo. O meu, gente, como eu não vou comer inteiro, eu vou cortar ele no meio, tá? Daí eu mostro pra vocês cortado no meio. Eu não vou comer inteiro, gente, por uma questão calórica, entendeu? Então, vamos lá. Vamos cortar. Eu me sinto meio idiota fazendo isso com a Helena do lado. Tá tudo bem. Vocês estão prontos, amiguinhos? Tá pronta, filha? Ou se você vai dar bocada ou você vai... Ah, quer cortar. Quer cortar? Tem certeza? Sim. Não é? Uh. Olha dentro. Imagina, gente, se é um verme de dentro. Que horror. Eu vou mostrar pra vocês, mas primeiro aqui nos shorts. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Nossa, é bem fofinha a massa, hein? Nossa. Muito fofa essa massa, gente. Ó, cortado como que ele fica. Não tá dando pra ver o chocolate, né, gente? Vocês estão vendo algum chocolate aqui? Ah, eu tô. É porque é muito escuro. Ó. Bonito ele é, né, gente? Maravilhoso. Eu tô muito empolgada pra esse filme. A gente tá comendo esse bolinho aqui. Porque lançou hoje. Aqui a gente tava na loucura aqui, mas nem explicou, gente. Lançou hoje. E aí ele vai ficar no Crumble Cookies, que é essa loja... Pode comentar se você quiser. Até que eu falo mais que a boca. Ele vai... Até engasguei, gente. Ele vai ficar do dia 2, que a gente tá gravando esse vídeo, né? Tá com formiga dentro do negócio? Não, né? Só faltava, né? Só tô vendo que o creme é preto, misturar com branco. É, moleão, né, filha? Ele vai ficar do dia 2, pessoal. Que é hoje o dia que o Dioguinho foi comprar, até dia 7. Então ele é limitado, tá? Então se você vir aqui dia 8, não tem mais. Então, assim, pessoal. A fila tava enorme, porque anunciou hoje. O vídeo super bonitinho. Daí eu já fiquei doida. Eu quero, eu quero, eu quero. E é isso, minha gente. É limitado. Então por isso que a gente foi hoje. Porque provavelmente... Aí eles colocam assim, até os estoques durarem. Mas provavelmente não vai durar muito, né? Porque capaz de amanhã já ter acabado. O quê? É bom? Eu sei. Você fez uma cara que... Eu não tô sendo aquele chefe que faz assim. Não, assim, eu esqueci. Assim, tipo, joia? Não, assim. Ah, dá uma nota. 10. 10? Uh, amável filha a mão, gente. Tá, eu vou começar só a metade. Quanto que é a metade de 1.800? De 1.080? Quinhentos e pouquinho, né? Gente, meio bolinho desse. 580... Nossa. Eu vou olhar pra câmera aqui, tá, gente? Pra ficar cinematográfico, Spielberg. Mas eu já falo com vocês. Peraí. Gente. É muito gostoso. É muito gostoso. Mas eu não senti esse azedinho que o papai falou. Você sentiu, filha? Às vezes era da boca dele, né? Que tava azedo. E em cima... Tem gosto azedo. Será que o seu pai tava estragado? Ah, não. Tem um pouquinho azedo, sim. Tem, sim. Não é a boca do meu amor, não. A boca do meu amor é um doce. Filha, se você comer só essa parte, você vai sentir que algumas partes tem um negocinho azedinho. Mas, gente, é um azedinho super leve. Bem básico, assim. Abalou. Esse bolinho do Birodício é um abalo, gente. Amei. Dona nota 10 milhões, assim. Pena que é limitado, né? Mas também não ia comer sempre, né, gente? Porque... Né? Enfim. E muito gostoso, gente. Nota 10. Vamos comer mais um pedacinho aqui. Ele tem uma massa bem leve, eu achei. Gente, ele é muito leve. Vou mostrar aqui pra o pessoal ver o quanto é leve. Tipo, ele é bem molhadinho, sabe? Bolo moladinho. Bolo moladinho. É um bolo moladinho, filha. Você gosta de bolo seco? Esse aqui não é pra você, entendeu? Porque ele é moladinho. Dô 10, gente. 10, 10, 10. Tem gosto de brigadeiro no meio, filha. É sério. Você sentiu algum brigadeiro aí ou não? Não? Mas você vai chegar lá. É chocolate, vanilla, dark chocolate, né? E um azedinho, que eu não sei o que é. Nossa, gente, sensacional. Eu comeria desse daqui sem zoeira? Um 5. Mas eu vou comer só a metade. Eu tenho certeza, gente, que tem alguém que compra essa caixa aí e come todos de uma vez com leite geladinho. Nossa, gente, vai que vai. Quer leite? Pega lá. Só tem leite de aveia? A cara de só tem leite de aveia. Depois eu pego um leite de vaca pra você, tá? Gente, agora então vamos ter um corte. Eu vou guardar aqui, ó. Não como inteiro, tá? Eu vou comer amanhã no café da manhã esse pedaço. Antes de ir pra academia, aquelas. Meu pré-treino de amanhã. Eu vou... Vou dar uma mordidinha nesse cookie aqui. Nossa, eu também não quero. Comer inteiro? Não. Não? Põe aqui. Eu vou dar uma mordidinha aqui nesse cookie. Agora a gente vai descansar nossa beleza, né? A gente vai fazer um sono de beleza. Pra gente assistir o filme do Birodius, né? Ah, gente, ontem a gente assistiu, eu, Heleninha e papai, o filme 1. A gente já tinha assistido. Mas, gente, eu confesso pra vocês que a minha percepção sobre o Birodius mudou. E não é por conta que tá na moda, não. É porque das outras vezes que eu assisti, eu era muito nova. E da última vez que eu assisti, quando a gente morava no apartamento ainda, eu dormi. Então, eu não prestei atenção, de fato. Eu sempre gostei da estética. Mas eu nunca, sabe, peguei pra ver. Gente, é muito legal. Eu tava falando que eu e o meu amor, a gente se identifica totalmente com aquele casal que morreu, sabe? Os donos da casa. É muito a gente, né, filha? Tanto que a gente riu horrores desse filme. Porque, e também uma coisa interessante é que, tipo assim, é muito os Estados Unidos, sabe? O jeito que as coisas são, as burocracias, aquelas filas. É muito engraçado, gente. Mas, enfim, uma dica que eu dou é assista o Birodius 1 antes de você ver o 2. Porque tem, né, vai ter muita diferença de efeito. Eu tô muito curiosa, gente. Como a gente viu ontem, tá fresco na cabeça ainda. Mas, assim, é do ano que eu nasci o filme, 1988. Então, vai ter muita diferença no visual, nos efeitos, né? Os atores, porque vai ter a Oinona, vai ter a mãe e o pai da Oinona. A gente viu que eles estão super velhinhos. Vai ter o Birodius, né, que eu esqueci o nome do ator. Não é Michael Keaton, né? Não. Sei. Acho que é. Sei lá, gente. Mas, enfim. Então, aí vocês vão ver meu look agora, hein? Meu look pro Birodius. Porque eu vou fazer um look bem babadeiro pra vocês. Pra vocês não, pra mim e pro cinema. Você vai fazer também, Helena? Helena vai de Lídia. Pronto, que ela vai assim, ó. Toda de preta. Tá de Lídia já, Helena. Tá pronta. A Lídia, ela vai de Lúcia toda de preto, então. A gente vai ter a Vandinha no filme, né? É um mix de Vandinha com Birodius. Enfim, tô ansiosíssima pra esse filme. Será que vai ter balde de pipoca, Helena? Aqueles baldes de pipoca que parecem um Transformers, sabe? Sim. Ai, gente. É toda hora a promoção aqui no meu celular. Já falei que eu não quero gastar. Que inferno. Ai, meu Deus. Olá. Já dei oi, né, gente? Mas é que hoje é o dia do filme. Aí a gente veio aqui cedo comer no shopping, né, amor? Sim. Amor, parou, parou, parou. Você tá perfeita. Olha a bolsinha dela. Cabelinho cortado, linda. Ai, eu cortei hoje, gente. Eu cortei demais, eu achei. Olha o meu brinco. Tá toda Birodius hoje, né, amor? Você tá perfeita, perfeita. Olá, filha. Olá. Você tá linda. Gente, a gente tava indo almoçar, só que tá muito quente. Daí a gente entrou pela Pro Everton e One, né? E tá tendo uma coleção do Birodius. Eu falei, meu, eu tenho que mostrar pra vocês. Vamos ver, gente. Amor, é muito grande a coleção, você viu? É grande, é. Ó, amigas e amigos, vou mostrar as roupinhas já com preço, tá? Então vocês fiquem de olho. O daqui tá 25. Olha a jaquitinha. Nossa, é costurada mesmo, amor. Ó. Nossa, que da hora. Caramba, que linda. Vamos ver o preço. Acho que é 69 essa. É, 70. Aí vem o croco de vermelho, ó. Ah, vem junto? É. E vem a bermudinha. Mas eu não sei se é tudo isso, esse preço. É, amor? É tudo isso. Que legal. 70. Eu gostei desse vestido aqui da Lidia, amor. Não é que bonito? Eu já me fantaseei de Lidia. Só que o meu não era curtinho assim. Que ficou linda. Ai, gente, que coisa linda. Será que essa correntinha tá vendendo? Tem coisas ali atrás pequenas. Tipo, tem até unha, se eu não me engano, amor. Essa aqui tá combinando comigo, amor. Aí, ó. Olha lá. A gente tá de listrado. Tá combinando, meu. Esse aqui eu achei que ficou bem bonito. E ele vem de separado, né, amor? A parte de cima e a parte de baixo. Grande, ó. O blazer. E ele vem com a bluzinha também. Ele vem com a bluzinha. Tá 40 dólares, amor. O preço da Forever é muito bom, né? É muito bom, gente. Mas, assim, a Fast Fashion mais barata que tem, né? A gente tá um pouco alto aí, mas estamos falando. Mas agora a gente tem o microfone e gato. Ah, é. Tá chique pra caramba. Agora a gente tá chique. Desculpa aí. Eu gostei dessa aqui, ó. Ai, olha, gente. Tem os Strass. O meu preço, amigas. Tá de graça essa. 25. 25? É. Nossa, amor. Tem mais um monte de coisa pra trás. Realmente a coleção é grande, né? Nossa, tá enorme, amor. Deixa eu ver se tem meu tamanho. Eu não fazia a menor ideia que tava tendo esse aqui. Eu também. Não, gente. Foi uma surpresa. Só tem small sacanagem. É sério? Não tem uma média pra elas? Ai, tem uma, amor. Ó. Deixa eu ver. Não é bonitinha? É linda, é. Eu vou segurar, né? Porque eu não sei se eu vou levar, mas eu vou segurar, porque é a última. Pra garantir, né, gata? Eu achei muito linda. Vê se ia ficar boa, amor. Com certeza. Vocês gostaram do meu cabelo? Tá linda, meu amor. Tá maravilhosa. Vem, amor, pra você, ó. Deixa eu ver. É uma bomber. Ah, olha que legal. Nossa, mas a qualidade dela é muito boa. Vem cá, amor. Tem uma camiseta atrás também, ó. É. Ó, porque aqui ela tem um material que parece uma borracha, ó. Tá vendo? É tipo emborrachado. Daí tem os peps, ó. É mesmo. E aqui é outro material. Aí tem os botões. E atrás tem a cobra, ó. Vem ver. Chegando. Ah, tá aqui. Tá. Acho que é essa. Deixa eu ver. Não, não era. Nossa, tem muita coisa. Essa daqui, amor, é o moletom, ó. Ó, olha que legal. Deixa eu ver ele de frente, amor. Esse daqui não tem zíper. É, não tem zíper. E aí ele é a camiseta que tá ali no manequim, né? É. Essa aqui é só na frente, ó. Muito bonita também. Eu gostei. Tem mais camiseta aqui, amor, ó. É mesmo. Essa é basicona, assim, só com escrito. Nossa, essa tá linda. Legal. Gente, os precinhos aqui são muito bons, né? Ah, não. Mas, ó, amor, atrás. Ah, tá. O filme antigo. Legal. Nossa, eles colocaram bastante coisa. Deixa eu mostrar aqui rapidão. Ah, esse aqui nós já mostramos, acho. Se não mostramos, tá aí. Tá mostrado. Achei que era do Beetlejuice esse óculos, mas não é. Olha que bonito. Só largar aí. É. Então, gente, aí tem uns acessórios também, ó. Esse aqui não é do Beetlejuice. Não, mas colocaram cada cor. Ah, e unha. Eu gosto. Falar nisso, as minhas. Combinando, hein? Vem pronta pro filme, né, gata? Gente, tá pensando o quê? Aí tem umas assim também, ó. O Poisson é essas de apertar, né? Mas você também não é, né? Esse aí é, ó. Olha! Deixa eu experimentar, amor. Segura aqui. Experimente. Será que fica bonito? Agora que tem o cabelo bem curtinho. Vem, amor. Eu acho que fica. Tô indo, tô indo. Com essa roupa não tem nada a ver, né? Ah, mas eu achei que tá linda. O que você achou, amor, to march? Gostei, não. Eu gostei. Gostou? Vamos ver o preço, amigos. 15. 15? Olha, ela tem aquele negócio. Eu não sou muito de tiara, não, gente. Mas essa aqui eu achei bonitinha. Ah, tem uma tote bag, olha que legal. Ah, tá. Nem tudo aqui é do Beetlejuice, né? Ó, essa aqui tá 15 também, amor. Tem meias. Essa é do Beetlejuice também. Essa aqui é? Não, essa de cima. É, eles colocaram umas coisas meio de Halloween aqui, né? É, tipo essa aqui, né? Agora essas de cima são as duas. Ai, que bonitinho. Olha! Eu tenho uns desses já. Tá, eu acho que é isso. Eu tenho mais coisas. Vamos ver, amor. Eu acho que a coleção é essa. Deixa eu ver. Tem uma coisa aqui atrás. Deixa eu dar uma olhada. Essa é da Hello Kitty. Já tô chegando aí, porque tem mais uma camiseta aqui. Segura pra mim, meu amor. E tem mais uma camisa, ó. Ai, amor, essa ia ficar linda em você. É, então bonitaça, né? Essa ia ficar linda. Essa tá 40. Essa aqui ia ficar linda na Helena, ó. Mas tá muito calor, né, filha? É. Tá quente. Aí aqui eles colocaram bastante coisa de Halloween, né? É. Tem coisa da Hello Kitty, ó. Nada a ver com o Beetlejuice, gente. Mas olha a coxinha da Hello Kitty. Ó, que bonito. Amor, mas não acabou do Beetlejuice, não. Não, vamos voltar lá. Aqui, ó. Nossa, amor, tem muita coisa. Olha aqui. Esse. Não, esse não é do Beetlejuice, mas esse é, por exemplo, ó. Caramba, esse é o que? Um pijama? É um pijaminha. Olha que legal. Aqui, gata, ó. Ah, essa aqui tá linda. Esse daqui é pijama também, amor. E tem uma outra aqui pra trás, amor, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver, amor, vira. Tá bonita essa também, né? Tá, eu gostei. Ah, eu amei esse aqui, amor, ó. Ele tem umas pedrinhas, ó, que legal. Deixa eu ver. Tá vendo? Nossa, que legal. Nossa, esses daqui foram os mais bonitos, eu achei. Eu gostei também, achei muito bonita. Aí tem a calça ali, né, do manequim. Ah, a calça que tá ali, né, é verdade. Nossa, olha essa daqui. Essa é pra ir pra Las Vegas. Estravagante. Do Beetlejuice em Las Vegas, não é? Essa tá bem extravagante. Eu, hein. Ah, amor, olha esse aqui. Você não sabe se é do Beetlejuice ou da Cruella, né? É. E tem o da Lidia atrás, gente. Deixa eu pegar aqui, que eu derrubei. Nossa, mas esse aqui dá em você, filho. Amor, eu acho que a coleção do Beetlejuice é isso. Eu acho que é. Acabou, é. Peraí, amor, deixa eu almoçar um negócio. Vem cá. Vou. Que isso aqui, provavelmente, a gente não vai ver mais, ó. A almofada da Hello Kitty. Agora, ó. É um cobertor. Seca, ó. Você tá preparada? Mais ou menos. Tá preparada? Eu sei o que você vai fazer. Filha, você tá preparada? Sim. Porque tem o Charlie Brown de vampiro também, ó. É, mas colocaram um do lado do outro. Amor, você viu o trocadilho? Malibu. Como se eu fosse de Malibu, mas tipo, fazendo boom. Sabe? Você se fez? Não tem o PD, né? Não tem o PD mesmo. Que linda! Será que tem do quem, amor? Amor, tem mais coisa... Ah, tem do Snoop, filho, ó. Que bonitinho. Tem mais coisa do Beetlejuice. Cadê? Ah, não, é um pijama. Ah, esse aqui? É um pijama, é isso? É um pijama. É. Nossa, é realmente muito grande a coleção. É mesmo. Vamos comer? Era isso, né, amor? Acabou. Você tá com fome? Sim. Então bora. Gente, o Diogo foi lá no caixa pagar. Vou mostrar pra vocês as coisinhas que tem aqui, ó. Na Forever. Olha que baratinho. Seis dólares as coxinhas. Ó, espelhinho. Tem tanta coisinha, gente. Tentadora na fila. Olha isso. É muita coisinha, gente. Olha. Muita coisinha. Você fica horas aqui olhando. O que que é isso? Nossa, olha essa escova, Helena. Que diferente. Olha isso, gente. Tem até máscara de rosto da Barbie. Viemos comer. Nossa senhora, eu tô morrendo de fome. Eu vou comer nesse aqui, ó. Luna Grill. Foi o mesmo restaurante que nós comemos quando nós fomos na convenção da Barbie, né, meu amor? Sim. E a gente pediu, inclusive, o mesmo prato. É a nossa segunda vez aqui, né, amor? Sim. É muito gostoso. É muito bom mesmo. E chegou o prato, gente. Olha que fraterno. Todo mundo pediu igual hoje. É salada. Aí tem um pão sírio aqui. O frango, arroz, hummus. Esse daqui eu não sei o que que é. É, acho que é um negócio pra salada, amor. É, Mônica? É, é. Bon appétit. Agora a gente vai dar uma passadinha nessa loja aqui, ó. Porque parece que tem mais um monte de coisa do Beetlejuice. O tiozinho se dobrou igual a cobra do filme. Vou passar por baixo. Gente, vamos ver aqui por fora. Porque eu não sei se lá dentro vai estar bonitinho assim. Ou se vai estar tudo numa arara. Mas olha que legal a bolsinha. O que que é isso aqui? É uma camiseta? Não entendi. Pode ser, viu? Olha o chaveirinho que legal. Vamos lá dentro. Gente, aqui dentro tá muito mais bonito do que a vitrine. Olha isso. Que legal, quanta coisa. Eu gostei disso aqui, ó. Dessa batata. Que legal. Ó a filha. Tá pra lá, ele deu pra lá. Olha que bonitinho. Gostei dessa bolsa aqui também. Caramba. I'm the boogeyman. Tem um intruso aqui, hein? Ah, esse é do Nightmare for Christmas. Eu tava tentando entender, meu amor. Tem um intruso, que nem eu falei. Colocaram... Tá linda essa. Tudo errado. Tem cobertor. Moletom. Esse aqui é tipo um moletom? Ah. Legal. Olha isso aqui, amor. É tipo uma jersey, não é? É aqui, ó. Parece camiseta de hockey, né? Aham. Legal pra caramba. E tem também blind box. Ah, isso é muito legal. A gente viu uma fantasia dessa daqui lá na Spirit Halloween, né? Sim, muito legal. E é do filme novo já, ó. Virou deus, virou deus. Gostei desse bonézinho aqui. Achei bonitinho. Ó, 22 dólares. Legal que ele é verde, ó. Não tinha visto esse boné aí. Você gostou? Gostei, gostei. Quer experimentar? Não, não quer, não. Eu gostei. Nem cabe na minha cabeça, tenho certeza. Cabe sim, amor. Ai, gente, aqui na Box Launch é isso que tem. Olha, gente, que legal isso da Coraline. Eu tô mostrando porque eu sei que vocês gostam bastante da Coraline. É difícil ter, né? É difícil ter. Eu acho que é porque voltou no cinema, amor, ó. Tem camiseta. Chaveirinho. Olha que fofo, amor. Nossa, tá muito bonitinho, ó. Camisetinha. Tem aqui a estampa. Olha que legal, ó. Muito legal. Agora a gente vai entrar na Hot Topic, gente. Olha que legal ali, ó. Já tem o mini cabecinha na entrada. Tem muita coisinha, amor. Parece que tem mais do que na Box Launch. Chegamos com essa belíssima roupa. Essa aqui é uma das lojas que vocês mais pedem pra nós mostrarmos, né, amor? Olha aqui nos comentários, né? Tão fofa. Olha a Toquinha, que legal. Tem muita... Nossa, tem uma paleta de maquiagem, amor. É sério? Ó. Vamos ver as cores. Tchan, 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 tchan. Uau. Que da hora. Tem muita... A Hot Top tá com muita coisa. A bolsinha, amor. Sua bolsinha? É a bolsinha. Ou é uma nécessaire? Ah, tá. Não sei. É uma nécessaire, mas não dá pra abrir, ó. Será que dá? Dá. Vamos ver. É uma nécessaire. Que legal. Ah, que legal. Amor, eu adorei esse quadro aqui. É, o pai e a mãe. O pai e a mãe, aliás. O casal da casa, aliás. Sim. Muito legal. Muito fera. Gente, tem mais um monte de coisa. Olha esse aqui, amor. Que é o casal também? Uma bolsinha? É uma bolsinha esse. Isso tá bem diferente, né? Eu gostei da alça, ó. De miçangas. Lembrou o meu amigo de infância, Fernandinho Cabeção. Tá lá. Quem conhece a história do Fernandinho Cabeção? E tem muita coisa, ó. Tabuleiro Ouija. Olha que legal. O que é isso, meu amor? Isso aqui é um copinho, ó. Mas é mystery. Mystery Glasses. Que fera. Deixa eu mostrar aqui que tem mais coisas. Tem balinha, copo. Ah, tem aqueles bonequinhos também. E roupa, tem um monte. Olha, amor. Isso aqui acho que é uma bolsa também, ó. Ah, não. É meia. É uma caixa de meias, né, né? Ó, 12 dias de meias. São 12 pares. E tem aqui o cobertor e camiseta, gente. Camiseta e moletom. Tem um monte, ó. Tem. E eu nem vou mostrar todas. Deixa eu passar, amor. Porque de fato são muitas. Pode passar, né, cara? Eu queria mostrar isso aqui, ó. É a cobra plush. Olha que legal. Que da hora. Tem um pote aqui que eu queria ver, ó. Que eu amo esses potes, gente. O que é isso? Pra você pôr a cobra plush aí dentro. Strange and unusual. Olha que bonitinha. É um caldeirão. Olha lá, ó. Ficou perfeito. Eu adorei. Esse pra mim foi meu item favorito. Foi o quadro. Tem até um quadro que eu queria aqui, amor, ó. Anel. Tem aqui também, amor. Adesivo de parede. Ah, isso tá legal. A gente tem isso aqui. Ah, o adesivo eu mostrei. Muito legal. De pôr lá na frente de casa. Sim. Caramba, quanta coisa. O que é isso? Ó o gloss. Deixa eu ver. Lipe gloss. Meia. Olha essa meia. Que engraçado. Isso tá legal, meu amor. Muito legal. Da hora. Gente, muita coisa. Eu vou mostrar aqui pra vocês a loja assim, ó. Só um passado rapidão. Que hoje o vídeo é sobre... Beetlejuice. Mas como vocês pedem pra mostrar sempre essa loja, que é a loja favorita do Zemo, né, meu amor? Logo, logo a gente vai vir aqui fazer só um tour, né, amor? Ah, é verdade, verdade. Isso é legal. Essa aqui ficou bonita, né, amor? Essa roupa. Ficou linda. Essa loja Spencer, ela é tipo uma hot top, que é o mesmo estilo de loja, só que ela é da mesma companhia da Sport Halloween. E tem coisa do Beetlejuice também, eu vou mostrar pra vocês. Já deixaram aqui na entrada, em destaque. Olha que legal. O que você achou aí, meu amor? Amor, essa daqui, ela é o par da Miss Argentina que a gente comprou. Só que assim, era pra já ter saído o vlog, mas a gente quis passar isso na frente. Na verdade não saiu, né? É, a gente comprou esse, só que é a Miss Argentina. Depois vocês vão ver, gente. Olha as pantufas, né, né? Só que é pra um pezinho pequeno, né? Nossa, eu achei que era uma pulseira, mas é um chaveiro, que legal. Esse aqui é legal. Copia. Nossa, tem muita coisa, gente. Muita coisa. Essa caneca, que fera. Tem globo. Tem blusa também. Olha esse aqui, marcou a casa, que da hora. Deixa eu ver. Nossa, que legal. Eu não entendi porque tá branco no Neva no filme. Só se levar no novo, né? Vai saber. Ah, é mesmo. Não sabemos, não sabemos. Olha o que eu achei aqui pra você, amor. É uma mochilinha? É uma mochilinha. Ah, na minha época de escola, se eu soubesse de uma dessa, ia apavorar demais. Apavorar demais, tirar onda demais. Ó, tem rosas aqui, ó. Gente, gente, vocês viram que o Netflix anunciou uma animação do Crepúsculo? Eu vou ter que assistir, quer dizer, eu vou assistir com vocês. Eu acho que vai. É da Midnight Sun. Da hora de... Olha que legal. Do Beetlejuice. 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 Ó, tá com um monte de coisa da Coraline agora. É que tá no cinema de novo, naquele remaster 3D, né, amor? Gente, deixa no comentário aí por que que essa camiseta é a melhor de todas que vocês já viram. Muito fera. Vocês acham que eu ia comprar uma dessas pro meu amor? Sim ou não? Eu acho que sim. Olha essa aqui. Essa aqui é legal também. Mas essa aqui tá muito melhor, amor. São duas, ó. Tem essa aqui do Edward Cooling e tem essa aqui, ó. I love boys who sparkle. Ah, é? É os que brilham, ó. E a camiseta brilha, tá, querido? É mesmo. Cara... Ah, não. Mas essa aqui... É que você é assim, Jacob. E ele é o Jacob de peruca, que é o My Top. Será que tem uma cena? Peruca, torta. É, filha, boa. Tem uma cena que ele aparece. Acho que a primeira cena, a peruca, tá assim, gente. Repara. Tá de qualquer jeito, né? Ninguém reparou ou repararam e falaram, ah, não importa também, né? Não sei, não tem como não reparar. Gente, hoje vocês fizeram o Tour Emo, que é, ó, Hot Top, que é a loja número 1, Spencer 2 e Box Launch também dá pra encontrar coisa emo. Então, se você é emo, curte um emo core, uma música de amor, quando vocês vieram pros Estados Unidos, vão nessas lojas. É verdade, é verdade. Você ia gastar muito adolescente aqui, meu amor? Não, porque eu não tinha dinheiro. Se tivesse. Aí ia. Gente, eu fiquei com esse arquinho na cabeça, que eu tinha pego só a blusinha, né? Daí a gente voltou lá pra pegar. Logo, logo, vocês vão ver usando, ó, tem até etiqueta do Viru Juice. Ah, é muito lindo. Muito fofo. Agora a gente vai ver o filme, amor. Tão ansioso? Nossa, é demais. Estamos aqui na frente do cinema, ó. Opa. E nós estamos na pré-da pré-estreia. É, pré-da pré. Hoje é que dia? Hoje é quarta-feira, dia 4. O filme estreia dia 6, na sexta. Amanhã é pré-estreia. Hoje é pré-da pré-estreia. Será que vai ter merchandising? Vamos dar uma olhada lá? Porque tem uns baldes de pipoca, umas coisas, né? Mas eu não sei se já chegou, porque falava que ia chegar amanhã na estreia, né? Na pré-estreia, é. Tá confuso isso, gente. Mas sabe o que acontece? Vamos indo. Eles colocaram só, tipo, duas sessões por cinema, mais ou menos. E nem todos os cinemas, essa pré-pré-estreia. Vamos lá, esse cinema é mó bonito. Gente, chegamos aqui no cinema. Olha que legal. Tem até Funko Pop dentro do cinema. Da Lidia e do Beardyus. Mas esse daqui é do 2? Não, é do 1. Que legal. Tá 30 dólares aí, gente. Isso é um Funko, Helena? Que engraçado. Vamos ver quem mais... Ah, esses aqui são do 2, gente, ó. Tá escrito Beardyus, Beardyus. Vamos ver. Eu nunca vi esses do filme novo. Eu nunca vi vender Funko dentro do cinema, gente. Olha a Lidia, que bonitinha. Tem esse aqui da Vandinha, infiltrado. Brincadeira. Da Astrid. Dolores. Personagem novas. Essas aqui são personagens novas, né? Tem... Isso aqui é camiseta, né, filha? Tá aí, doutor. Ah, tá. Tem ali mostrando, gente. Mas eu não vou mostrar, porque tem um monte de gente olhando. Ó, aí tem outro tipo de camiseta aqui. Esses aqui são 30. E esses aqui estão 15. Olha que legal, gente. Tem cobertor também. Esse daqui é 20. Um cobertorzinho bem fininho. Muito fofo. Gente, olha que bonitinho. A gente pegou esse copo aqui. Você pode escolher o topper. Do canudo. Daí tem... Um desses aqui. Você pode escolher. E aí, esse copo, ele vem junto com o pombo. Eu já vou mostrar pra vocês. Ele vem junto com a pipoca. Tem esse negócio aqui de pipoca também, ó. Que é aquela tumba. Mas não foi esse que a gente pegou. A gente pegou esse copo aqui. Ah, eu já mostro. Ó, gente. O livro é esse aqui, ó. Acho que é aqueles de guarda-coisas, sabe? Muito legal. Olha esse copo, gente. Ai, me da hora. Daí se enfia aqui, ó. O canudo. E aqui tem o anúncio do Beetlejuice, né, gente? O panfleto dele. Ó, que da hora. Deixa eu mostrar ele de pertinho. Eu não tinha apertado o botão pra focar, gente. Foi mal. Aê. E aqui em cima você pode trocar, né? Só que a gente escolheu esse, ó. Tá vendo? E aquele livro, ele é uma lata. Depois eu mostro pra vocês. Porque ele tá na sacola com um monte de coisa, né, amor? Sim. Mas é lindo. E nossa sala é essa aqui, a Imex. Olha que entrada bonita. Chique o negócio, hein, meu amor? Tô curiosa. Tô ansiosa, aliás. Vamos, vamos? Vamos. Gente, vocês não estão vendo nada, praticamente. Mas olha o tamanho dessa tela. Acho que não dá pra ver nada mesmo, mas é enorme. Chegamos. Acabou o cinema. E aí? Gente, um filmão. Um filmão. Caramba. Muito bom. Eu sei a nota, mas eu vou perguntar. Qual a nota? É 10. Ó, na minha humilde opinião, não dava pra ser melhor. Não é. Tipo, ele é bom em tudo. Ele é muito divertido. Engraçado que o filme, acho que ele deve ter uma hora e meia, uma hora e quarenta. Mas, assim, parece que passa 10 minutos. Dá vontade que o filme continue. É. Tipo, é legal demais, assim. É bom em tudo. É muito divertido. É muito divertido. Esse que é o lance. É um filmaço pra você ver no Halloween. Você tá linda. Maravilhosa. Maravilhosa. Aqui o Bob, aqui no meio. Ó, o Bob, pra vocês verem. A gente não vai falar muito sobre o filme, pessoal. Traz ele pra trás, amor. Você vai focar só na nossa cara. Aí, não tá focando no Bob. Eu quero que vocês vejam o Bob. Tem que pôr a mão, ó. Ah, é a mão do Roguíno. É verdade. Ele tá pra focar no nosso rosto, né? Sim. O Bob... O construtor. Ah, é. O Bob é um herói no filme, ó. Então, ó. Tá aí pra vocês. Ele tem destaque no filme. Isso aí eu achei muito legal. Vamos por ele. Ele... É ele, né? Mas, assim, tem outros, gente. Não tem só um mini cabecinha. Agora tem outros. A gente não vai falar muito, assim, sobre o filme pra não dar spoiler, né? Porque não é uma história, assim, cheia de... Reviravô. Não. É divertido. É diversão. Tanto que esse nome, Os Fantasmas Se Divertem, faz jus, né? Porque é bem divertido. Na minha opinião, é um dos melhores filmes do Tim Burton dos últimos tempos, se não for o melhor, assim, dos últimos. É, é. Eu acho que... Eu até falei pro Diogo que os últimos, assim, eu não tinha gostado tanto, tipo, O Dumbo... É verdade. Alice. Eu tinha achado meio, mais ou menos. Mas esse aí, gente... É da hora. Tá caprichado. Você gosta do primeiro? Não tem erro. Você acha o primeiro filme excelente e você vai achar excelente da mesma maneira. É verdade. É da hora pra caramba. No começo do filme, eu fiquei meio assim, eu falei, nossa, eu tenho umas coisas que eu já não tô gostando, mas aí depois amarra a história, né? Você fala, ah, precisava ter essa parte pra ficar mais, assim, mais... Ah, mas como eu queria que fosse. Pronto. É da hora, é da hora, é da hora. É muito legal. É que eu não quero dar spoiler, porque, né? Estragar a experiência de vocês aí, gente. É, justo, justo. É, mas é muito bom o filme. E a galera, assim, como hoje era a pré da pré-estreia, que eu nem sei como que chama isso, é... O pessoal tava empolgado demais, né? A galera tava, tipo, vestida com roupa do Beetlejuice. Tinha gente vestida de peruca. De peruca. É muito engraçado. E a sala lotada, lotada. Porque, assim, tinha duas salas só hoje. Depois vai ter mais salas que vai exibir a partir de amanhã. Mas hoje eram duas só com dois horários. Então, nossa, o pessoal é empolgado demais. Tipo, pegando copinho. Tipo nós. É, então, foi muito... Todo mundo tava lá, tava muito afim de ver. Bateram até palma em uma cena específica da Lídia lá, né? Tinha um homem, gente. Coitado, fiquei com uma dó dele. Ele tava na nossa frente comprando a pipoca, né? Só que ele pegou muita coisa. Ele pegou, tipo, Funko Pop. Ele pegou camiseta. Ele pegou esse treca aqui. Ele pegou muita coisa. Eu não sei nem como que ele ia andar com isso no cinema. Porque ele tava sozinho. É verdade. E aí, não sei que raio que deu um problema no cartão dele lá. E o cadarço dele tava desamarrado, né, amor? Aí ele teve que sair. Ele falou, pô, mãe, segura minhas coisas aí que eu vou pegar dinheiro. Já volto. Isso é o rastro no carro, né? Aí ele saiu com o cadarço. Ele tava todo esbaforido, gente. O cara vai caindo. Ele tava desesperado. Ele ficou 30 anos esperando esse filme, minha gente. Parte 2. Então, tinha muita gente esbaforida lá. Tinha. O pessoal tava doido, né? Baforida, gente. Sabe, a pessoa... Ai, meu Deus. Tava empolgada. É. O pessoal, tipo, apareceu alguma coisa. Alguém tentava puxar a palma. Assim, tava uma doideira. Mas é muito legal, né? Você vê um filme com os mesmos atores 35 anos depois. Os mais velhos também, né? Eles 35 anos mais velhos. Que nem a Lídia, né? Ela tá... Ah, why not? Ela é 35 anos mais velha. Ou ela tem 50 agora, né? É. Tem 50. Ela tinha 15 quando gravou. Sim. É, não é que eu sou ruim em matemática. É, ela tinha 15... É, tipo... É muito legal. É muito legal mesmo. Que mais? Assim, vão assistir que é da hora. Mas, assim, ele é... Não vou dar spoiler. Não vou nem contar história, nada, assim. Mas eu só quero falar uma coisa. Ele é uma continuação... Apesar de ser 35 anos... Mas, tipo... Você tem que ver o primeiro filme. Senão, nada faz sentido. É. É verdade. Tipo... É... Mesmo que você já viu o Singa, há um tempo atrás, reveja... É, verdade, verdade. Pra você ir com a cabeça fresca pro cinema. Porque senão vai ter coisa que você não vai lembrar. Daí não vai... Né? Não vai dar... Fazer sentido. Não vai dar match. E eles não fizeram questão de explicar. Não. É realmente pra galera que gosta do primeiro filme. E vê o segundo. E dali pra frente. E vai pau. E pronto. Mas se você não souber o primeiro filme, nada meio que faz sentido. Exatamente. Ah, tem uma coisa que eu posso falar pra vocês. Porque, tipo assim, já tá meio óbvio. Mas o casal que são os fantasmas no primeiro filme, eles não aparecem, gente. Que é aquele Alec Baldwin, né? Que é o ator. E a mulher, eu esqueci o nome. É, eu não me conheço. Mas assim, eles são muito... Eles são aquele casal com aquela cara esquisita. Eles não aparecem. A gente tava na dúvida se eles iam aparecer, né? Porque eles ficam lá na casa, gosteando a casa. Assombrando a casa. Que é a mesma casa. Só que aí, na hora, a gente pensou que faz sentido. Porque eu não vou falar nada, tá, gente? Porque é que eles não aparecem. Vocês vão assistir o filme depois. Só que eles estão... Tipo assim, a atriz tá com 65 anos. Na época ela tinha 30. E os fantasmas não envelhecem, né? Não tem como, né? Nossa, eu chamo ele de Chipotle. Eu tô com sono, gente. Chipotle é um restaurante aqui. Ou com fome, né? O Beetlejuice... O Beetlejuice, ele tá mais velho. Mas como ele é tudo estrupiado mesmo, se põe a maquiagem nele, dá pra perceber que ele tava um idoso já, né, amor? Sim. Mas o casal, não. Então, tipo, arranjaram uma desculpa lá pra eles não aparecerem. Sumiram com eles. Sumiram. Mas é isso. A gente tava na expectativa de ter eles, mas não tem não, gente. É que eles não tinham aparecido em trailer e nada. Mas eu falei, vai querer, né? Mas não, não tão, né, gata? Não, não tão, gente. Não tão. Galera, vamos ver. É, tem mais uma fofoca, né? Que eu... Ah, não, não posso falar. Vai, vocês vão lá e vejam com os próprios olhos de vocês. E, ó, amor, nossa, que o Diogo amou isso. Ah, isso aqui é engraçado, porque é que veio... Ah, tá. Não sei se nós explicamos. Eu expliquei por cima, que eu tava toda atrapalhada também, amor. A ideia inicial era comprar esse copo, que o meu amor queria, o copo do Bob. Que é esse copo muito bonito aqui. Ele sai. Ele sai. Ele sai, ó. Você pode trocar pra outros, né? Ele vira um figure. Isso que é legal. Vou mostrar de novo no close, tá, gente? Porque ele merece um close, né? Fala sério. Ele é um close. Ele é. Bob é um close. Ele é um abalo. Um abalo. Põe aqui. Abalou, Bob. Meu microfone tá até caindo. Aí, peraí. Pronto. Foi, jeitou? Ainda tem coca aqui. Esse... Uh... Horrível, né? Eu vou diferenciar. Tá quente. Era uma compra... Era um combo. Na verdade, você comprava esse daqui. Daí vinha com isso. Aí, esse aqui vem com refri, né? Esse é um refrigerante dentro. Vinha a pipoca e vinha essa lata aqui, que ela é bem grande. Vocês podem ver em relação à minha cabeça, que é enorme. Ela é bem grande. Que é um livrinho. Quando a pessoa vai de... Arrasta pra cima, você ganha esse livrinho aí. Eu achei que era de papelão. Isso que eu achei interessante, né, amor? Então, é uma lata. Pô, mó legal. E o que eu tava conversando com o meu amor é porque eu queria... Quando eu fui no Espírito de Alô, a última vez, eu vi esse livro lá. Como eu não tinha assistido o filme recente, eu queria comprar um notebook, mas pra eu deixar enfeitando mesmo. Sim. Na hora do fim, a lata é muito mais legal, então... Recently, the season. Demos sorte aí, né, que tinha esse negócio lá, porque eu não tinha visto lugar nenhum. Aliás, aqui, cada rede, eles colocaram um merchandise diferente. Eu vou colocar pra vocês verem... O que nós fomos é do Regal. Eu vou colocar do Cinemark, pra vocês verem aí, que eles tinham coisas diferentes. E também do IMC. Que são as redes... Eu não sei se são as principais dos Estados Unidos, mas são as principais aqui do sul da Califórnia. São essas. Então... Bom, enfim. Vocês viram já do Regal, que nós mostramos lá. Mas esse negócio vira também do Cinemark e da... Qual é o que eu vou ler? IMC, né? IMC, é. Ah, o bote daquele que a gente tava atrás, a gente não viu, né, amor? Ah, não. Vou colocar esse aqui também. Esse é do... Teoricamente, é do Regal. Eu era pra estar lá, mas não tava. Foi diferente. Tinha essa lata aí, que no fim é o cachimbo mais legal. Eu também. E é isso. E a pipoca tá aqui. Gente. Nem sei o que falar. Sou linda. Eu só quero dormir. Sou linda. Vocês gostaram do meu mini cabelinho? Eu tô... Eu não sei. Tá maravilhoso. O Diogo Amor, eu fiquei um pouco insegura, assim, sabe? Eu gostei demais. Eu achei que ficou muito curto, porque eu sou muito alta. Achei que fiquei meio girafona. Ficou chique, elegante, gente. Maravilhosa. Nossa, eu tenho 1,80m com qualquer cabelo, né, Rick? Vai sentir. É verdade. Gente, aproveitando a deixa aqui, que nós estamos conversando, não pra esse vídeo, mas pro próximo. Eu cheguei a comentar, eu vi que vocês responderam, mas só pra frisar, que depois de lançar semana que vem, já que o assunto é filme, eu podia fazer um top 10 de filmes pra ver no Halloween. Isso é legal. O pessoal pergunta, ah, o que eu vou fazer no Halloween? É legal. Não é sempre assistir um filme, né? Fica lá na festa, distribui doce pra criançada e depois entra e assiste um filme, uma série. Então, se vocês quiserem, comenta aí. Filmes Halloween, que eu vou fazer um top 10 de filmes legais. Tanto assustadores, quanto divertidos. Nossa, eu acho que a gente, um 10 pra gente é pouco. Pode ser até um top 20. Top 20. Que pra gente é pouco. Meio que eu divido entre filmes divertidos e assustadores, por exemplo, terror, né? Até 30 a gente consegue. Até 50, por favor. Top 200. Nossa, de quem não? Ah, talvez, né? Não, brincadeira, gente. Top 20, vai, no máximo, vai. Seria legal, né? Podia lançar isso pra semana que vem, porque a galera já se prepara pro Halloween. Se vocês quiserem, comenta aí. Um amigo seu que veio falar uma vez, ah, vocês viram tá o filme, a gente, aham, esse aqui, vocês viram que vai sair, a gente já viu. Nossa, mas vocês veem tudo, lembra, amor? Verdade, verdade. Mas é porque de Halloween acaba vendo. Halloween é terror, senão acaba vendo tudo. Até o Minion ele falou na época. Mas vocês já viram esse? Sim. Aham, até o Minion a gente já viu isso, né? Não gosto de ver filme. É. Verdade. Beijo, gente. Valeu.